O nosso mundo já foi dominado pelos dinossauros. Eles pisaram onde nós pisamos. Beberam a mesma água. Respiraram o mesmo ar. E lutaram nos mesmos cantos de batalha. Até encararem um dia que nenhum de nós pode imaginar. Algumas das horas mais importantes na história da vida na Terra. Esta é a história do dia em que o mundo deles acabou. É a história do fim dos dinossauros. O fim dos dinossauros. Vivendo a vida de um dinossauro. Segunda temporada. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.